Ednei Pereira Santos foi preso na cidade de Araguaçu, interior do Tocantins. Já o sobrinho dele, apontado pela polícia como motorista que deu fuga depois do crime, foi detido em Senador Canedo, região metropolitana da capital. Segundo a polícia, Ednei matou a tiros a ex-mulher, Regiane Pires da Silva, de 39 anos, em Anápolis. O crime aconteceu em plena luz do dia. De acordo com a polícia, por volta de uma e meia da tarde, desta quinta-feira, um carro que estava subindo essa avenida parou em frente a essa loja de autopeças, loja de venda de peças de carros usados. Um homem desceu com a arma na mão e foi direto ao escritório. Lá dentro estava a ex-companheira dele. Sem dizer nenhuma palavra, ele disparou três vezes contra ela. Um funcionário que trabalha aqui escutou os disparos e veio ver o que estava acontecendo. Nesse momento, o homem dá um tiro no chão e depois ele volta ao escritório e dispara mais uma vez contra a ex-companheira. Na sequência, ele entra no carro que estava estacionado e foge do local. Um detalhe chama a atenção. O sobrinho dele deu a fuga para o atirador. A polícia teve acesso aos detalhes do veículo da fuga. Esse carro branco, placa PRG 4D90. O depoimento do funcionário da empresa também foi essencial para poder localizar os suspeitos, já que não foi possível encontrar imagens de câmeras de segurança. No boletim de ocorrência, a testemunha narra como tudo aconteceu. Ednei Regiane foram casados por muito tempo, mas por causa da violência doméstica, ela pediu a separação. Inclusive, estavam em processo de divórcio. Ela tinha até uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Ele estava proibido de chegar perto da ex-mulher. A distância mínima, 300 metros. De acordo com a polícia, a principal motivação do crime seria o motivo dele não aceitar o fim do relacionamento. Durante o período em que foram casados, eles tiveram dois filhos. Agora, a criança e o adolescente vão ficar com parentes, já que o pai está preso. Como a prisão aconteceu no Tocantins, Ednei vai ser transferido para Anápolis. O sobrinho do autor dos disparos deve ser indiciado como co-autor, já que ele teria facilitado a fuga de Ednei. O feminicídio vai ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil. A prisão em flagrante de Ednei deverá ser convertida para preventiva.